Bom dia, pessoal! Tudo bem? Vocês me conhecem? Eu sou a gigante africana, mas muita gente me confunde com a californiana. E a Vera Lemos, do Ateliê das Minhocas, vai te ajudar nessa identificação. Vocês estão vendo aqui? Eu tô de barriga pra cima. Então, vocês podem perceber que a minha barriguinha, ela é mais clara, achatada, do que o meu dorso. O meu dorso, ele tem um vermelho amarronzado, ok? A Vera Lemos fala que eu tenho uma consistência molenga. Olha aqui, ó. Eu tenho uma consistência molenga, o meu rabinho é mais claro, fininho, né? E eu tenho uma encorpação maior do que a californiana. Eu sou bem maior do que a californiana. Vocês estão sendo injustos comigo, como me comparam com a californiana. Em média, eu chego até 20 centímetros, quando você me alimenta bem. Da minha cabeça, que é o do clitelo até a cabeça, eu tenho em média 8 anéis. Então, essa é a gigante africana. Essa sou eu.